Dois dos maiores armadores do Brasil jogam em Minas Gerais, mas quem é o melhor? Montijo ou Ronaldinho Gaúcho? Uma pesquisa feita por um site especializado mostra qual dos jogadores tem sido mais eficiente. Vamos ver na reportagem? No ano passado, o Ronaldinho fez um dos gols do Flamengo contra o Atlético e firmou as pazes com a torcida. Contra o Cruzeiro, compararam ele e Montijo. É melhor o duelo entre Flamengo e Cruzeiro. Mas agora, jogando pelo Atlético, é difícil não comparar os dois. Paulo Manjerotti, do Observatório do Esporte, tomou a frente. O comparativo surgiu diante de toda a repercussão que teve a contratação do Ronaldinho. A gente resolveu comparar com o Montijo, um dos melhores meios do futebol brasileiro, acredito, junto ao D'Alessandro, D'Átulo, Ganso. A gente resolveu fazer esse comparativo até por ser um rival. De acordo com o Manjerotti, Ronaldinho jogou 50 partidas pelo Flamengo no ano passado e marcou 21 gols. Média de 0,42 por jogo. Montijo marcou o mesmo número de gols, mas em dois jogos a mais. Média de 0,4 por partida. Em 2012, a diferença foi maior. Ronaldinho fez 7 gols em 20 jogos. Média de 0,35 por partida. Montijo teve rendimento de 0,26 gols por jogo. Marcou 4 em 15 atuações. O Ronaldinho tem uma característica diferente do Montijo. O Montijo é um jogador que tem mais velocidade, parte com a bola dominada e tenta buscar algum jogador. O Ronaldinho Gaúcho não, ele faz lançamentos, ele tem uma visão mais ampla daquela intermediária. Cuca disse que no Atlético, o Ronaldinho terá função de armador. No Cruzeiro, Celso Rotti já escalou o Montijo como um atacante. Então, fica a dúvida. Qual dos dois fará mais diferença para os times? Eu acho que o Montijo tem a sua importância muito grande para o Cruzeiro. Eu acredito mais na importância do Ronaldinho para o Atlético. Melhor que tivesse jeito de trazer os dois, né? Essa eu vou ficar em cima do muro, eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor.